O Maludal é de Carmelha. Passa do Vorkuf. Mosleira voou e defendeu. Matos Pereira vai colocar essa dentro da grande área. Pérez sobe de cabeça na entrada da área. Olha só, Brarévalo bateu para o gol. Tiro de meta para Louris. Diaby. Vai para Ribery. Vorkuf perde, Anelka também. Ribery tentou a jogada individual, tentou passar por dois, perdeu para o Pérez. O Salles não domina. Turalante, muito longe a defesa de Mosleira. Caracha, expressão do Forlan antes da cobrança. Concentração do jogador uruguaio. Lá vem Forlan. Bateu a falta na direção do torno. Deu rebote Louris. Cobrança de lateral para a entrada da pequena área. Soares Forlan bateu para o gol. Passou perto. Talvez o lance de maior perigo em todo jogo a favor da seleção do Uruguai. Cobrança de lateral para o Luizito Suárez. Forlan ajeitou o gol que bateu mal, Lédio. O Lodeiro recebeu um cartão amarelo, vai ser expulso. Vai ser expulso o Lodeiro. O Lodeiro recebeu um cartão amarelo com 66 minutos de jogo. O garoto foi expulso. É a estreia de Copa do Mundo aí. O desespero do Nicolás Lodeiro foi expulso.